Vamos para mais um vídeo de perguntas hoje com perguntas que vocês mandaram e eu pedi perguntas lá pelo grupo do Telegram, se você ainda não acompanha o grupo do Telegram tem link aqui na descrição e lembra da Rifa Tech que ainda está rolando, vai ser sorteada dia 24 de dezembro tem link aqui também para você participar, vamos para mais perguntas A primeira pergunta veio do Jorge lá do Telegram e ele diz o seguinte Será que estamos chegando a um ponto onde a troca ou a atualização para um novo smartphone está cada vez mais desnecessária? Olha só, muito legal isso Se pararmos para pensar, smartphones de 2014 e 2015 ainda promovem uma ótima usabilidade e atendem inúmeros requisitos Será que tudo agora é vaidade? Cara, muito legal esse tipo de argumento porque smartphones bons estão ficando baratos e smartphones baratos estão ficando muito bons É uma frase que o Marcus Brownlee, lá do MKBHD, um canal sensacional de tecnologia, fala há algum tempo e eu acredito muito nisso Smartphones intermediários tem features, tem características Cara, não precisa mais de um top de linha Se você quer comprar um top de linha por causa de câmera e por causa de, sei lá, armazenamento tudo bem, é justificável isso porque intermediários ainda não chegaram no nível de câmera Mas processamento, bateria, enfim, até armazenamento Poxa, o Zenfone 3 Zoom tem 128 GB de memória Cara, é muita memória RAM, é muita memória de armazenamento 128 GB, há algum tempo atrás a gente não pensava nem ter no computador, sabe? É muito maluco isso Mas um ponto interessante disso que você fala, Jorge, é realmente da vaidade que a gente tem em ter um smartphone top de linha A gente se endivida para poder comprar um smartphone top de linha e, na verdade, a gente não precisa disso Poxa, você quer jogar jogos? Você quer ter multitarefa? Você quer ter bateria? Tem muitos aparelhos intermediários aí que fazem isso, cara Tem Moto Z Play, tem Zayphone 3 Zoom, tem Moto Gs aí a rodo, tem LG K10 Cara, tem smartphones que não precisam mais serem tops de linha para atender as suas necessidades Então na hora que você for comprar um smartphone, cara, pensa direitinho Você precisa realmente gastar muito dinheiro para comprar um top de linha? Será que um intermediário premium já não ia atender as suas necessidades? Eu uso o intermediário premium já tem dois anos na mesma categoria E eu não tenho necessidade nenhuma de ter um top de linha Só para falar que tem um top de linha? Não, não preciso Câmera, bateria e armazenamento que para mim é o primordial, eu já tenho pra caramba Próximo O João Filho deixa um comentário falando para eu falar do Quantum Sky João, eu ainda não recebi o Quantum Sky Quando eu receber, com certeza eu vou falar aqui no canal Pessoal, dá quanto? Manda o Quantum Sky aí para mim, por favor Valeu, obrigado Valeu Próximo O Uncle Drill faz a seguinte pergunta Zayphone 3, Galaxy S7 ou Zayphone 4? Cara, eu esperaria o Zayphone 4 Porque aí a gente vai saber o preço Vai saber o que ele vai ter de diferente aqui no Brasil Se vai ter alguma coisa diferente, eu acho que não Mas a gente vai ter uma noção de preço, onde ele vai estar, em qual patamar ele vai estar E se você não gostar desse preço, aí você vai para o Zayphone 3.1 ou para o Galaxy S7 Se você quer mais câmera, o Galaxy S7, apesar de eu achar que a câmera do Zayphone 3.1 é muito boa Agora, se você quer armazenamento e bateria, o Zayphone 3.1, porque não tem nem escolha É lógico, tem diferenças de preço entre eles O Galaxy S7 é o top de linha do ano passado O Zayphone 3.1 é o intermediário premium desse ano Eles estão batendo muito em termos de preço Mas você tem que analisar melhor o que você quer Se você quer mais bateria e armazenamento, você tem o Zayphone 3.1 E se você quer uma câmera melhor, enfim, Samsung e tal, ter um top de linha, o Galaxy S7 É aquele negócio, você realmente precisa de um top de linha? Será que um intermediário já não vai te atender nas suas melhores necessidades, né? Nas suas maiores necessidades e aí você vai pagar mais barato? Enfim, tem essa diferenciação aí Mas fica a seu cargo, cara Eu esperaria o Zayphone 4, tá quase chegando Próximo Jonas França pergunta Por que eu gosto tanto de smartphones da Asus? Olha só Eu uso smartphones da Asus desde o Zenfone 2 Desde 2016 Eu tenho usado smartphones da Asus diariamente E uso outros intercalados pra poder testar Pra poder trazer experiências pra vocês O motivo de eu gostar muito dos Zenfones É porque eu sei o quanto eles estão evoluindo Eu sei de onde eles saíram até onde eles estão hoje E eu gosto de ver essa evolução Eu gosto de ver esse tipo de coisa E tem outro fator aqui que pouca gente fala e tudo mais Mas é em relação custo-benefício Recentemente o Moto Z2 Play chegou no mercado custando R$2.200 E agora você já encontra aí por R$1.500, R$1.700 Você já encontra um Moto Z2 Play Mas eu acho que no smartphone da Asus Na concorrência, por assim dizer, né? Nas opções que a Asus oferece Tem conjuntos melhores pra você fazer as mesmas coisas que você faz Tanto na Motorola quanto no Samsung e tudo mais Deixa eu explicar melhor O Zenfone 3 foi lançado por R$1.899 É um preço alto? É um preço alto Mas ter câmera, ter bateria e processamento na mesma categoria Ou você comprava um Moto Z, por exemplo Ou você subia o nível Ia pra um top de linha, tipo o Galaxy S6 Que é da geração anterior Eu sou a favor de usar smartphones De usar devices que atendam as suas necessidades E dentro disso, dentro dessa minha concepção de uso Eu acho que o Zenfone 3 A linha Zenfone, na verdade Entregam mais qualidade Entregam mais armazenamento Mais bateria, mais câmera Do que os concorrentes Eu tô falando de produtos nacionais Se a gente for pensar em produtos importados e tudo mais Aí a gente vai ter outros concorrentes Que talvez eu até prefira do que o Zenfone Mas dentro da minha realidade Dentro do público que me acompanha Dentro da realidade que a gente vive Eu acho que o Zenfone 3 É uma ótima escolha Aparelhos da Asus Tem sido uma ótima escolha no mercado Se você quer ser um pouco mais conservador E ir pra linha da Motorola Ótimo Você vai ter muita opção legal também Agora, se você quer um pouco mais Se você quer acreditar um pouco mais Por exemplo, na empresa Se você quer ter uma qualidade superior de câmera Essas coisas De construção também Aí tem as opções Enfim, são opções Eu prefiro Asus Você prefere Motorola Fulaninho Prefere Samsung E tá tudo bem, cara Tá tudo bem Próximo A Laís deixou um comentário Respondendo ao meu comentário Sobre dicas de fotografia Laís, tem vídeos de fotografia Sendo postados constantemente aqui no canal Eu vou deixar um link aqui na descrição Que é a playlist focada em fotografia Junto com o Luiz Que é um parceirão meu Que falam de fotografia junto com ele E você e outras pessoas Deixaram comentários muito legais Pra gente falar de fotografia com smartphone Não só com câmeras profissionais Sem profissionais Então vamos ter novidades aí em breve Valeu Próximo O Devair deixou uma pergunta Que agora ele tá com o Zenfone Go E ele quer saber o Zenfone 3 ou 4 Enfim, qual que eu prefiro Cara, você tá saindo do Zenfone Go É uma das primeiras gerações do Zenfone Se você for pro Zenfone 3 Você já vai ver uma diferença muito legal Com câmera e processamento Que a Asus trouxe muita câmera e processamento No Zenfone 3 E isso foi muito legal No Zenfone 4 A gente tem câmeras duplas Que é um diferencial Em relação aos outros intermediários Premium do mercado Tem também bateria um pouco melhor E o processamento vai subir o nível Porque, enfim Todo ano sobe um pouco de processamento Mas eu acho que vai estar no intermediário Ali que todo mundo precisa Se você puder Dá uma Espera sair, obviamente Espera o Zenfone 4 sair Mas dá uma comparada entre O que você realmente precisa no smartphone Você tá saindo do Zenfone Go Você quer bateria Você quer câmera Você quer processamento Na linha Zenfone Você tem o Zenfone 3 O Zenfone 3 Zoom Que, poxa O Zenfone 3 Zoom tem uma bateria muito legal Você não vai conseguir gastar ela Num dia normal de uso Se você for um usuário intermediário Um pouco avançado ali Então depende muito do que você quer Se você quer bateria muito grande E tudo mais Zenfone 3 Zoom Processamento com custo um pouco reduzido Porque vai cair de preço, obviamente Aí eu iria no Zenfone 3 Agora se você quer ter o mais novo da linha E o melhor assim Zenfone 4 E aí ainda tem o Zenfone 4 Selfie Pro Que pode ser uma opção muito legal Dependendo do preço Dependendo de tudo que vier Enfim Zenfone 4 Pro O Zenfone 4 Vão aparecer aí Mais cedo ou mais tarde E com certeza Serão opções muito interessantes no mercado Bom, é isso Esse é mais um vídeo Respondendo perguntas de vocês Espero que vocês tenham gostado E a gente vai ficando por aqui Se gostaram Compartilhe o vídeo Curta, dá like Se inscreva no canal, poxa A gente tá com 15 mil inscritos Olha que legal Chegando aos 15 mil inscritos E isso é muito gratificante Muito obrigado a todo mundo Que tem vindo no canal Todo mundo que tem acompanhado Isso é muito legal É muito bacana Ver o crescimento do canal E ver, enfim A qualidade que a gente tá conseguindo Chegar junto nesse número Muito obrigado a todo mundo Que tá acompanhando Eu sou o André Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau